Veja, nesta edição, Justiça Federal suspende obras na usina de Belo Monte. Seminário discute a consulta prévia aos povos tradicionais. Saiba as causas das fortes chuvas que atingiram Belém. Cuidados com alimentação reduzem riscos da obesidade. Frutas nacionais são opções mais em conta para a ceia de Natal. Museu da UFPA homenageia artistas paraenses. DVD infantil explica os direitos de crianças e adolescentes. E uma entrevista sobre o samba da Amazônia. Hoje é quarta-feira, 18 de dezembro e o Nazaré Notícias está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje com a decisão do Tribunal Regional Federal de suspender imediatamente as obras da usina de Belo Monte. Segundo a decisão, a Norte Energia, consórcio construtor da hidrelétrica, não cumpre as condicionantes ambientais. É a segunda vez este ano que a Justiça determina a paralisação das obras. A Justiça entende que o projeto não cumpre as condicionantes ambientais, o que tem gerado severos impactos ao meio ambiente. O consórcio Norte Energia, responsável pela construção da hidrelétrica, pode recorrer, mas a suspensão entra em vigor de imediato, assim que a empresa for notificada. A sentença estipulou uma multa diária de 500 mil reais em caso de descumprimento da ordem. A hidrelétrica de Belo Monte está sendo construída no rio Xingu, no sudoeste paraense, mas até hoje o projeto tem oposição de ambientalistas e comunidades tradicionais por provocar grandes impactos ambientais e sociais. O consórcio construtor de Belo Monte informou que a empresa só irá suspender as operações quando for notificada oficialmente. Até lá manterá o funcionamento normal das obras em todos os canteiros. E falando em outra hidrelétrica, em Rondônia foi marcada para hoje a audiência pública do consórcio construtor da usina Santo Antônio, mas o evento ameaçou ser suspenso pelo Ibama devido a uma medida cautelar impetrada pela Justiça Federal, pelo Ministério Público Estadual e Federal que argumentaram que o local escolhido, Porto Velho, não atendia a todas as localidades que serão afetadas pela alteração da obra. A audiência tem o objetivo de discutir danos ambientais que serão provocados por conta da elevação de 80 centímetros do reservatório da usina. E falando em consulta prévia, a Universidade Federal do Pará promoveu um seminário para discutir o direito dos povos tradicionais. O primeiro seminário Consulta Prévia aos Povos Tradicionais da Amazônia teve como tema o direito dos povos da Amazônia a fazerem parte das tomadas de decisões que possam afetar seus bens e direitos, como a construção e a execução de mega obras de infraestrutura na região amazônica, a exemplo da usina de Belo Monte. Contando com a participação de representantes dos povos tradicionais, da UFPA e do Ministério Público, o seminário lembrou que o Brasil levou quase uma década para ratificar a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que garantia o direito à consulta prévia, livre e informada ou a chamada obrigação estatal de consulta. E ainda sobre a Universidade Federal do Pará, será decidido hoje se os hospitais Betina Ferro de Souza e João de Barros Barreto irão aderir à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSERV. A votação do Conselho Superior Universitário acontece online devido a protestos feitos ontem pela manhã na reitoria da UFPA. Por motivos de segurança, os conselheiros participam de votação pela internet. O nosso assunto agora é previsão do tempo. Nos últimos dias, os moradores de Belém presenciaram fortes chuvas com vendavais que arrancaram telhados e árvores. Para saber as causas desse fenômeno, a repórter Patrícia Nascimento conversou com o coordenador do Instituto de Meteorologia no Pará. Marcos, nesses dias aconteceram vendavais e chuvas fortes aqui em Belém. Para tentar entender esses fenômenos que acontecem, principalmente nesse período do final de ano, a gente conversa com o José Raimundo, que é coordenador do 2º Distrito de Meteorologia aqui no estado do Pará. A gente pode entender que isso é algo natural desse período, esses fenômenos que aconteceram na semana passada? É, com certeza. É algo natural. São eventos da natureza esporádicos. A situação da ventania que atingiu 80 quilômetros, um mini-tornado, ele realmente causou prejuízo devido ao choque de massas de ar de características diferentes. Isso daí é raro acontecer e é mais favorável acontecer na periferia. Mesmo todo mês de novembro, nos últimos dois, três anos, ocorreram trombas d'água na região de Mosqueiro, em Coraci, e quando acontece na água, é chamada tromba d'água, que causa também. São ventos fortes com redemoínios, nuvem tipo funil, originadas da cúmulo nimbus. Mas quando é na terra, é um mini-tornado, porque alcançou uma velocidade de 80 quilômetros por hora. E o tornado característico é acima de 115 quilômetros por hora. Então nós vimos aí que aconteceram fatos como árvores que caíram próximo ao Centro Histórico de Belém, telhados que foram retirados totalmente pelo vento. E o senhor falou que esse fenômeno acontece mais no outro lado da cidade. Isso está associado a algum tipo de mudança climática? A gente poderia falar alguma coisa nesse sentido? Com certeza não. O mês de dezembro está bem característico com uma distribuição de chuvas irregular, tendo em vista que no dia 8 de dezembro ocorreu uma chuva muito mais forte do que a do dia 12, que ocorreu com a ventania. Mas a previsão a partir do dia 20 é novamente ter uma mudança. Vai ter dois sistemas que produzem chuva, vão ficar mais ativos. E é bem possível que no dia 19, 20 e 21 nós tenhamos chuvas mais de forma irregular e também não tendo o horário definido. A partir do dia 18 deve chover quase que todos os dias, notadamente no período da tarde ou início da noite. E chuvas a maioria de fraca a moderada intensidade. Agora o inverno amazônico que começa no início do ano, o pessoal pode esperar o que? Muita chuva ou razoavelmente? Eu diria que o período chuvoso vai ser razoável. Não vamos ter o inverno muito rigoroso, principalmente no mês de janeiro. A previsão é que monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia dos Oceanos, tanto Pacífico quanto Atlântico, o Pacífico está neutro. Não tem nem Laninha e nem Alnínio. No mês de janeiro ainda vamos ter aumento de chuvas gradativo, mas não vai ser um período chuvoso rigoroso. Com certeza somente fevereiro, março é que nós vamos ter maior quantidade e volume de chuvas. Muito obrigada pela sua entrevista. Marcos, é com você. E falando em previsão do tempo, um canal de umidade provoca pancadas de chuva e o tempo fica abafado hoje em Mato Grosso. A temperatura máxima será de apenas 22 graus em Sinop. Segundo o Centro de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, os riscos de temporais principalmente, aliás, há riscos de temporais principalmente no meio da tarde. A umidade relativa do ar em Sinop deve ficar acima de 80% durante todo o dia. A cidade de São João da Ponta, no nordeste do Pará, tem o menor produto interno bruto do Estado. A informação foi divulgada pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará, que divulgou ontem o ranking do PIB municipal. O PIB é a soma do valor de todos os bens e serviços produzidos em uma determinada região. São João da Ponta teve os piores índices do PIB paraense. Em contrapartida, segundo o IDESP, os municípios com maiores PIBs do Estado são Paraopebas, Belém, Ananindeua, Marabá, Barcarena, Canaã dos Carajás, Tucuruí, Santarém, Castanhal e Oriximiná. A cidade de Paraopebas passou a capital Belém devido ao aumento no preço do minério do ferro, sendo a 14ª no ranking nacional do produto interno bruto. E o IBGE também divulgou um estudo em relação ao ranking das capitais por PIB per cápito. Quando se divide o valor do PIB pela população estimada, Rio Branco, no Acre, fica em último lugar com R$ 13.120,16. Porém, mesmo com o baixo índice entre as capitais, nenhuma cidade acriana aparece na lista dos 10 menores PIBs per cápito do país. E agora vamos falar de saúde. Milhares de pessoas em todo o mundo estão obesas. Essa grave doença, se não levada a sério, pode até causar a morte. Confira nesta reportagem como uma boa alimentação contribui para diminuir os riscos da obesidade. O volume de massa muscular não se caracteriza como obesidade. A obesidade é o excesso de peso por gordura que pode estar localizada no abdômen ou nos quadris. A obesidade é uma doença que se caracteriza pelo excesso de peso em gordura. Não é músculo. Você pode ter uma musculatura boa, ter um excesso de peso, mas não é obeso. Então a gordura é o que caracteriza a obesidade. Especialistas classificam a obesidade em dois tipos. Maçã, a gordura localizada no abdômen, ou pera, a gordura localizada nos quadris. A obesidade em maçã é aquela gordura abdominal que enche as vísceras de gordura. É uma obesidade grave. Normalmente, todo obeso em maçã vai ser diabético, hipertenso, cardíaco, pode ter um infarto, pode ter um derrame, pode ter várias outras doenças que só acontecem nesta obesidade em maçã. Aquela obesidade chamada em pera é a mulher que tem a cintura fina e um quadril grande. Do ponto de vista estético, pode até não ser bonito, mas não é uma obesidade grave. Mas assim mesmo, toda obesidade é uma doença. Uma maneira de descobrir como está seu peso é substituir a balança pela fita métrica. Mulheres com cintura medindo mais de 88 centímetros possuem obesidade grave. Para os homens, o risco está nas cinturas acima de 104 centímetros. A obesidade é um mal presente no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, ela acomete cerca de 68% da população. No Brasil, esse número chega a 43%. E o que é pior, muitas pessoas não reconhecem a obesidade como doença. O tratamento da obesidade não é fórmula mágica, como todo mundo procura. Não existe isso. Em primeiro lugar, há que se ter uma conscientização do que eu falei. Eu estou doente e doença tem que ter tratamento. Para ajudar no tratamento, a Organização Mundial da Saúde recomenda algumas dietas que os especialistas seguem à risca. Primeiro, comer de três em três horas. Segundo, isso é estudo da Organização Mundial da Saúde. Quem começa e termina o seu dia com fibras. E essa é a base da minha dieta. Eu posso citar aqui cinco das 50 que eu trabalho, tipo linhaça, quinoa, chia, aveia e gergelim. Isso existe em qualquer loja de produtos naturais. Uma colherzinha de cada, uma fruta e um copo de leite desnatado. Tira completamente a fome, tira a ansiedade e, mais importante, limpa o seu sangue. E vamos falar de projetos culturais. O samba da Amazônia, com seus protagonistas e curiosidades, ganhou um documentário virtual que será lançado hoje em Belém. O idealizador desse projeto, o cantor e compositor Arthur Espíndola, conversa agora com a repórter Caroline Guimarães. Caroline. É isso mesmo, Marcos. Trata-se, na verdade, de uma websérie que vai ser lançada hoje no Instituto de Artes do Pará. E que ao meu lado está o Arthur Espíndola. Muito obrigada, Arthur, por conversar conosco. Eu agradeço o espaço e o convite para poder divulgar e mostrar o nosso trabalho. Que bom. Como foi que surgiu essa websérie? A ideia da websérie? A ideia surgiu, na verdade, de... Quando eu comecei a entrar no samba, aqui, em Belém, eu sou do samba desde menino, né? Mas quando eu comecei a trabalhar exatamente com samba, fazer um trabalho de samba, eu pensei que... Às vezes tem aquele negócio de... O samba, realmente, nós somos frutos de coisas que têm uma raiz firme, né? E aí eu pensei, a gente precisa pesquisar, precisa estudar. Assim como a gente tem que estudar para fazer, enfim, o engenheiro tem que estudar. A gente tem que estudar música e tem que estudar a raiz da coisa, né? Como tudo surgiu. E fui atrás disso. Nesse período de estudo, de pesquisa, eu acabei descobrindo alguns compositores que são paraenses. Outros não, mas amazôndas, como nós, né? Que são autores de sambas de sucesso no mundo todo. Os sambas são conhecidíssimos. Por exemplo, os sambas da Clara... Eu diria que os dois maiores sucessos da Clara Nunes, autoria de um paraense, Paulinho da Viola, enfim, Bete Carvalho, o maior sucesso da Bete Carvalho, que é a Andança de um Paraense. Aí começou a me dar uma vontade de... Sabe quando você escuta uma música e você gosta e quer falar para todo mundo, mostrar aquela música para todo mundo? É mais ou menos isso. Fiquei com muita vontade de mostrar para todo mundo isso, para que todo mundo soubesse. Todo mundo que eu perguntava... Fulano, conhece o Hinho Nascimento? Conhece a Edmundo do Solto? Não, ninguém sabia. Falei, então vamos mostrar isso. Aí como fazer, né? Peguei... Aí primeiro fiz a pesquisa. Aí só que... Aí eu decidi por fazer uma websérie, que eu acho que é a forma que eu tenho de atingir uma quantidade maior de público. Nós temos, inclusive, alguns vídeos sobre esse projeto. Vamos assistir agora alguns vídeos sobre esse projeto. Como foi para você montar, organizar essa estrutura toda? Ah, essa foi uma parte da direção, né? A senda, produções... Olha, nós temos alguns vídeos. Estamos assistindo alguns vídeos. Vamos acompanhar. Tchau. 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 Que bonito. Como foi essa produção toda, né? O lugar é um lugar gostoso. A música é uma música boa, né? Como foi essa produção? Quando surgiu a ideia, eu procurei o pessoal da Acenda Produções, que é uma equipe de produção cultural. E aí a gente escreveu o projeto e botou no IAP. Na verdade, eu tinha ideia, eu tinha vontade de fazer, inclusive de uma forma. E aí eles escreveram, fizeram toda a parte burocrática, o Pedro Viana e a Nájara Oliveira. E aí o projeto foi aprovado no IAP, na Bolsa de Experimentação e Pesquisa e Música. E sendo aprovado, a gente começou a idealizar o projeto. No caso, a gente fez essa parte das entrevistas lá no Terra do Meio, que é um lugar lindo lá em Marituba. E aí a gente fez também, tem uma parte musical, que é onde artistas paraenses cantam músicas desses caras. A gente gravou lá no Sesc Boulevard. Está bem interessante, está bem dinâmico. Essa música, por exemplo, do clipe que a gente acabou de assistir, ela é... Quem é o autor? É um autor paraense? O tocador também é paraense? É importante que as pessoas conheçam, porque é uma música conhecida nacionalmente. E ele, inclusive, conta histórias engraçadíssimas dessa música, que quem for lá assistir vai ter acesso. Coisas incríveis, assim, realmente. Só de lembrar já... Então tem muitas histórias curiosas. Essa música é de autoria de Edmundo Souto, que é um paraense, em parceria com Danilo Caymmi e com Paulinho Tapajós. E aí ele conta como a música surgiu, ele conta como ela foi gravada, como ela se tornou um grande sucesso. E ela foi interpretada pela Bete Carvalho, num festival. A música ficou em terceiro lugar. Mas foi um grande sucesso. A música, enfim, ele até conta que... Que é a questão, assim, de qualquer barzinho toca essa música, né? Porque é incrível, é uma música andança. E eu tenho certeza que é o maior sucesso da Bete Carvalho, de tantos. Esse é o mais expressivo. E eu fico muito feliz e orgulhoso de saber que é um conterrâneo nosso que compôs, né? Então vamos ouvir mais um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Música Pra onde a ilusão me levar Mas quando a sombra da saudade escurecer por lá Você tem que me buscar O lançamento da websérie acontece hoje no Instituto de Artes do Pará. O que as pessoas têm que fazer pra assistir, pra conferir esse trabalho? Na verdade é só chegar lá, né? É um trabalho feito com muito carinho, que a gente conta... Nesses dois primeiros episódios que a gente vai apresentar no IAP Eu conto a vida e a obra do Toninho Nascimento Que é esse que cantou agora Guamá comigo Que é o compositor de Água no Mar e Mar é Cheia Compositor de Yansan Cadê Hugo? E tantas e tantas e outras músicas. Eu conto a vida e a obra dele e conto também a vida e a obra do Edmundo Souto Que é compositor de outras músicas também, como Cantiga por Luciana Que foi vencedora do Festival de 69 A voz da Evinha é dele também Então, quem quiser Entrada franca É só chegar lá Se acomodar, sentar e prestigiar esse trabalho Quem não puder Imediatamente vai entrar no ar, né? O site do Amazonia Samba Qual é o site? É www.amazoniasamba.com Só.com E também tem a fanpage no Facebook Que é facebook.com.amazoniasamba Que lá tem, enfim, informações, bastidores, make-off e tudo Mas os episódios vão ficar disponíveis no site Amazoniasamba.com A partir de hoje, inclusive De hoje à noite Já vai ser liberado Mas é bem interessante ir lá Assistir, enfim, né? Conhecer, vai ter um monte de gente bacana por lá Infelizmente eles Os entrevistados não vão estar Mas os artistas Que participaram vão estar, né? Enfim, nós temos também É importante dizer A participação especial Da Gigi Furtado Que, como eu falei Tem artistas paraenses cantando as músicas deles No vídeo, né? No documentário Gigi Furtado, Yasmin Friaça Larissa Leite E eu E o Pedrão Frade também Do Galo Garnizé Aí a gente vai estar com lá Lembrando que o lançamento Acontece hoje No Instituto de Artes do Pará Marcos, é com você Flores naturais Podem ser adquiridas Por preço até 50% Mais barato Que o comum A partir de hoje Acontece uma feira De exposição E comercialização De arranjos florais Artesanato E plantas ornamentais Em Marituba Na Grande Belém Os produtos Produzidos por Artesãs Esposas de agricultores De Ananindeua Marituba E Benevides São vendidos Por um valor Abaixo do preço Encontrado Em feiras e supermercados E lojas especializadas A primeira feira Natal Arte Flor Ocorre na sede Da Emater Em Marituba E você acompanha Ainda nesta edição Frutas Nacionais São opções Mais em conta Para a ceia de Natal Museu da UFPA Homenageia artistas Paraensas E DVD infantil Explica os direitos De crianças E adolescentes E voltamos falando Que a tradicional ceia natalina Tem recebido um toque brasileiro Esse porque os itens da época Sofreram reajuste Agora o espaço está aberto Para as frutas tropicais E nacionais Nozes, avelães, amêndoas, tâmaras, figos e castanhas portuguesas Frutas que no período do Natal ganham destaque nas prateleiras Contudo, elas estão perdendo espaço para pinhões, castanha de caju e do Pará, cupuaçu e abacaxi As frutas tropicais e da estação têm substituído as tradicionais frutas secas Isto porque os itens importados sofrem diretamente o impacto da alta do dólar No final do mês de novembro, o Diese divulgou a lista dos preços de frutas nacionais importadas E a diferença entre as duas foi grande Neste Natal, a ceia será mais cara Mas alguns paraenses já aderiram as frutas nacionais e tropicais para compor a mesa Para quem trabalha com os itens importados Como na produção de roscas natalinas e panetones Promete investir ainda mais nas frutas secas Porém, haverá um aumento nos produtos Mas a mesa do paraense Essa sim promete ficar com sabor e um aroma bem característico regional E falando em clima de fim de ano, a tradicional festa de Réveillon Na Praça Beira Rio, no centro de Macapá, já foi preparada Algumas programações culturais iniciaram no dia 9 Envolvendo, além da capital, os municípios de Santana, Oiapoque e Laranjal do Jari As noites de festas terão atrações de diferentes estilos Em apresentações no palco, ao lado da Fortaleza de São José de Macapá E em pontos estratégicos nos três municípios Em Macapá, haverá um palco montado também na Praça do Coco Na Orla, onde haverá shows de artistas locais e nacionais Neste fim de ano, o Museu da Universidade Federal do Pará Decidiu homenagear os artistas paraenses A exposição Traços Locais Revela o trabalho de homens que moram no Pará O Museu da UFPA dedicou seu espaço à 3ª edição do projeto Traços Locais O projeto é uma iniciativa do museu para valorizar e mostrar os trabalhos Produzidos por artistas que moram no estado do Pará O convidado desta edição é o artista Rumo Albuquerque É um projeto que visa que a gente desenvolva obras ou traga alguma obra Ou tente adequar a obra a um diálogo com a arquitetura do prédio Ou com essa aura que existe aqui do prédio de museu Era isso Aí consistia também em eu preparar uma obra e doar para o museu, para o acervo do museu O artista convidado pelo museu pode estender o convite Por isso, a exposição é enriquecida também com obras do renomado artista Geraldo Teixeira Olha, a importância é somar sempre esforços com outros artistas Para que os acervos da cidade sejam mais ou menos democratizados E no caso desse convite que eu recebi com muito prazer De um grande parceiro de artes e de vida que é o Ruma E é sempre muito importante que estejamos engrossando esse caldo de cultura e arte da cidade As obras se complementam Buscam alimentar a visão das pessoas Com cenas que muitas vezes passam despercebidas no dia a dia Na verdade, esse obrigar é uma coisa muito saudável Porque é ver o que está dentro de nós que está esquecido Então, no momento que a gente busca tantos psicólogos Tantos especialistas da mente humana Por causa dos nossos esquecimentos Eu acho que provocar o olhar do espectador Que é o que me interessa É essa provocação para ver o que está do lado dele Todo o trabalho de um artista Ele reside nessa memória Nesse arcabouço que ele vai ao longo da vida acumulando Sem esse acúmulo de coisas, você não tem referências Então, a mim, todas as referências que entraram pelos meus olhos e ficaram na mente Me interessam no meu trabalho Um dos objetivos da exposição Traços Locais É de que haja uma interação De que as obras dos artistas convidados Dialoguem com o espaço do museu Mas aí o diálogo era Diálogo com o visual Eu coloquei ali no pé da escada E ele faz toda uma conversa Que as dobraduras de papel Fazem mais ou menos o mesmo movimento dos degraus da escada Essas coisas assim Cada artista vai doar uma obra para enriquecer o acervo do museu E servir de referência para a posteridade Deixar num lugar onde possa ter acesso do público geral Confiar também no museu É um museu que vem fazendo um trabalho legal Que está sendo sempre Trabalho que tem uma boa parte de conservação Então a obra vai ficar aqui Vai valer para a posteridade O público em geral O público A população toda vai ter acesso a esse trabalho Essa questão de posteridade para a gente é importante E acho que também para formar o acervo do museu Nesse momento de Natal Que venham visitar Se deem de presente Ver esse museu maravilhoso Esse jardim maravilhoso das esculturas Pouco visitado ainda Mas que depois da descoberta Vocês vão ter certeza Que isso é um lugar muito especial E no Complexo Vadião No campus do Guamá da UFPA Está aberta uma outra exposição Até o dia 20 de dezembro No Complexo Recreativo do Vadião da UFPA Acontece a exposição Opaco A visitação à Galeria César Moraes Leite É das 9 da manhã até as 4 da tarde O nome opaco é uma brincadeira Com o fato dos expositores Ainda serem estudantes que ainda estão em formação A exposição acontece pela primeira vez Com obras dos alunos da turma de 2012 Do curso de Bacharelado em Artes Visuais Da Universidade Federal do Pará Segundo a professora Marcela Cabral A mostra é o resultado final Da disciplina prática e conservação de montagens Onde são expostos os trabalhos De 15 jovens artistas A maioria tendo em opacos A sua primeira exposição desse porte Trabalhos de fotografias Desenhos e esculturas Estarão presentes Mostrando o universo particular De cada estudante E ainda falando na UFPA O terminal de ônibus Localizado próximo ao portão 3 Está desativado para reformas Com o início da reforma do terminal Todos os ônibus que partem Retornam à Universidade Serão transferidos ao terminal anexo Que recentemente passou por obras E irá funcionar como uma área De embarque e desembarque Dos coletivos que operam as linhas No bairro do Guamá De acordo com a Superintendência Executiva De mobilidade urbana de Belém Para o funcionamento do novo terminal Será feita uma sinalização Que irá orientar a circulação Provisória dos ônibus Que entram e saem do bairro Pela avenida Perimetral Ou na direção da avenida Bernardo Saião As obras da reforma Tem previsão de serem concluídas No início do ano que vem Com a inauguração prevista Para o dia 12 de janeiro No aniversário de Belém Entre os anos de 2000 a 2010 São Luís registrou um aumento De 267% no número de mortes Por armas de fogo Os dados são do mapa da violência 2013 e colocam a capital Maranhense em primeiro lugar Entre todas as capitais brasileiras Em relação ao número de homicídios A evolução da violência é ainda maior Um aumento de 344% de vítimas Na mesma década Foi a partir desses dados Que o Ministério Público do Maranhão Promove hoje uma audiência pública Sobre os números da criminalidade No Maranhão E a violência contra crianças e adolescentes Motivou a ONG Rádio Margarida Ao lançamento de um DVD Sobre os temas abordados Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente A repórter Patrícia Nascimento Tem mais informações Na noite de ontem A Rádio Margarida fez o lançamento De um DVD educativo Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente A gente vai conversar com a Eugênia Mello Que é coordenadora de projetos da Rádio Margarida E vai explicar sobre o conteúdo desse DVD E o objetivo desse material Muito obrigado, Eugênia Qual é o objetivo desse material Que foi produzido pela Rádio Margarida? Bom, a Rádio Margarida Produziu esse material Com a intenção de divulgar A questão do Estatuto da Criança e do Adolescente Então nesse DVD São clipes animados Para faixa etária Principalmente para crianças de 0 a 11 anos Então são clipes informativos Onde a gente trata várias temáticas A questão de bullying, racismo Acidente doméstico E tem um personagem que é o Super Eka Surgindo da união das pessoas do bem E lutando para defender O Estatuto da Criança e do Adolescente E a ideia é então Mostrar nesse personagem Um super herói que defende Os direitos das crianças e dos adolescentes Isso, com certeza Tem cenas que são de desenhos animados Tem cenas de atores mesmo no vídeo São personagens com bonecos também Que tem bonecos, histórias Onde o personagem do Super Eka Ele vem para a defesa dos direitos Por exemplo, contra o trabalho infantil Contra a violência sexual E também incentivar a criançada Na prática do esporte Incentivar também na escovação Porque tem um dos clipes animados Que é sobre higiene bucal Que é o sorriso Agora, os movimentos sociais Que gostariam de utilizar Esse DVD Em atividades educativas Com essa temática Do Estatuto da Criança e do Adolescente Como é que devem fazer para adquiri-lo? Bom, é fácil, né? A distribuição é gratuita Porque esse DVD Já foi patrocinado pela Petrobras E com apoio do Unicef Então é só a instituição Procurar a Rádio Margarida Que receberá gratuitamente o DVD E se não for de Belém For de outro município Ou outro estado Pode também baixar No site nosso da Rádio Margarida Que é www.radiomargarida.org.br Então, conta para a gente Como foi o processo de produção Desse DVD Quantas pessoas participaram Teve participação de artistas Como é que foi tudo? É, nós estamos há um ano, né? Nessa produção toda Desde o início, né? Da gravação das músicas Criação de músicas Então nós tivemos Vários desenhistas Editores Produtores Tem uma produtora Que está junto com a gente também Nessa empreitada E vários artistas locais mesmo De peso Fizeram, doaram o seu trabalho Voluntariamente Para que pudéssemos fazer Esse trabalho Renato Torres Adriana Cavalcante Ivan Cardoso Edilson Moreno Então nós temos aí Brega Nós temos Carimbó Tem a Mariane cantando Junto com o coral Carimbó belíssimo Sobre bullying Xinga, briga, ofender Fora bullying, sai pra lá Sua perseguinte me dá Fora bullying, sai pra lá Mulher de muito mau gosto Que causa desgosto e humilhação Compater o bullying todo dia Podemos fazer com o coração Agora vocês fizeram lançamento Ontem no Cine Olímpia E amanhã haverá um outro evento De lançamento também Num bairro aqui de Belém Queria que você falasse desse evento E convidasse todo mundo Pra participar Isso, um outro lançamento No Cine Olímpia Que a gente quer agradecer também A parceria da Fumbel Que foi muito importante Tem sido parceiro Nesse processo educativo Então nós vamos estar Às 18h Na Praça Tenente Souza Com trio elétrico Com teatro Teatro de bonecos E claro, com clipe Passando pra toda A sociedade da terra firme Muito obrigada Muito obrigada Pela sua entrevista Marcos, é com você E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens Ligue para a nossa central de atendimento No número 40069211 E se você quiser rever nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br 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 Tchau.